Bom, na dica de hoje a gente vai ver outra música, mas agora utilizando um acorde maior e um acorde menor. Essa canção só tem dois acordes, que é a canção Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores. O primeiro acorde é o Mi menor. Peguei o Mi, um, dois, três, depois um, dois, três, quatro. E o segundo acorde é o Ré maior. Um, dois, três, quatro, um, dois, três. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer E por aí vai.